Olá estudante, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia e nós vamos para a nossa aula de número 8 para o 8º ano do Ensino Fundamental. E nós estamos falando sobre a população demográfica. E hoje nós vamos continuar, né? Aspectos demográficos. Nós vamos continuar falando sobre isso. E representação cartográfica da população em anamorfoses. Você já ouviu essa palavrinha? Ou esse palavrão? O que é que você acha? É representação cartográfica. É um mapa. É isso? da população. Então, é um mapa de acordo com a distribuição da população. Então, nós vamos observar como que essa população está distribuída pelo mundo, quais são as grandes nações. Porque quando nós falamos sobre, por exemplo, os países, o maior país do mundo, a Rússia, mas, e quando eu falo o país mais populoso, é a Rússia? Não, é a China. Hoje é a China. Então, vamos ver como que fica esse mapa. Olha que interessante. Essa é a distribuição dessa população. Observe que a Rússia é o maior país do mundo. Cadê a Rússia? Cadê a Rússia nesse mapa? Vamos ver aqui uma coisa. Então, olhem bem. Já está aqui, né? Já está aqui, né? Caneta. Tem essa cor aqui. Vamos ver se vai sair aqui. Ó. O maior país do mundo? É. Ficou bem reduzido. Não é verdade? Agora, olha a China como que está imensa. Olha a Índia. Brasil também mudou até a sua forma. Então, por quê? Porque esse mapa, ele foi desenhado na forma da distribuição populacional pelo planeta. Então, aí nós temos a nossa população. Tranquilo? E observem que a Europa, Europa, que é um continente relativamente pequeno, ele está tendo um destaque grande. Por quê? Porque é o país, perdão, é o continente mais populado. Não é o mais populoso. Porque a população da China, naturalmente, nós vemos que ela é muito grande. Ok? E a Índia? Olha bem. A China aqui está com um bilhão 415 milhões. A China já está com, a Índia já está com um bilhão 354 milhões. Eu acredito que nos próximos 10, 15 anos, se continuar da maneira que está hoje, a Índia vai ultrapassar a China em número de população. E aí, o próximo mapa, vai ter que, a Índia vai estar maior do que o território no desenho, tá? Que é na forma da população, aí a Índia vai ser o número 1. 1. Agora, vamos pensar aqui uma coisa? A Rússia, Canadá, por que será? Por que será que eles diminuíram tanto? Porque não tem população. E por que que esses países não têm tanta população? O clima. O clima muito rigoroso. O clima chega na Sibéria, tá? O inverno dura aproximadamente oito meses no ano. Chegando a uma temperatura de 50 graus negativos. Como boa valadarense que sou, não tenho nem noção do que é isso, porque nem o freezer na minha casa chega nessa temperatura. E aí? É um pico que eu acho impossível, mas tem pessoas que moram nessa região, mas realmente é um número bem pequeno de população. Entenderam aí a razão? É o clima tornando o lugar, tornando o lugar, um vazio demográfico. Ok? Observem também, aqui olha, nos países da África. Nós temos aqui no norte, apesar de toda a exuberância, ela deu um achatamento. Nós não podemos esquecer que no norte da África, nós temos o maior deserto do mundo. Mas, aqui no sul também, nós temos um outro deserto de grande importância. Então, a rigidez ou o rigor da temperatura, tanto fria quanto quente, a escassez de água, ela redunda em menos população. Ok? Por quê? Porque o clima favorável à agricultura, o clima onde nós temos uma chuva abundante, isso é favorável para que o homem venha se fixar na região. Imagina se não tivéssemos o Rio Doce em Governador Valadares. Seria fácil a vida aqui? Vamos lembrar um pouquinho daquele terrível acidente que foram jogados os dejetos daquela mina e nós ficamos sem as águas do Rio Doce para abastecer as nossas casas? Lembra de quão terrível foi aquele momento para nós, valadarenses? Imagina! Então, é muito difícil quando ou o calor é extremo, ou o frio é extremo, ou há escassez de água. São fatores fundamentais. E a distribuição da população rural, que é uma população importante, mas nos dias de hoje, a maior parte da população, perdão, elas estão aonde? No campo ou na cidade? Na cidade. Embora em alguns lugares, apesar da tecnologia, nós vamos ver que tem muito da população no campo. E aí nós vamos ver alguns desses lugares. Olha, é interessante esse mapa. É o predomínio da população rural. Cadê o Brasil? Vamos olhar direitinho aqui para ver? Por quê? 80% da nossa população hoje, ela está aonde? Nas cidades. Então, o desenho aqui representa o quê? 20% do Brasil. Olha os Estados Unidos. Olha a Europa. Já diminuiu. Por quê? Porque também na Europa, a maior parte das cidades comporta a população. A população na Europa, ela, no campo, apesar de ser muito desenvolvido, então, 80% da sua população está na cidade. Nós temos uma grande agricultura, uma pecuária muito desenvolvida também no Brasil. mas gasta-se pouca mão de obra. Nós podemos observar, até aqui no mapa do Brasil, nós vemos aqui que no Nordeste, é onde a agricultura utiliza-se mais mão de obra. no Sul, no Centro-Oeste, já é uma mão de obra especializada, é uma agricultura mecanizada. E aí, veja uma coisa, Eliane, mas a Índia e a China estão muito grandes. E a China tem tecnologia, eu sei. Mas a agricultura, a risicultura, principalmente, Índia, China e no Sudeste Asiático, é utilizado um tipo de agricultura, risicultura, quer dizer, o plantio de arroz. Tá? Ela é uma forma, não é mecanizado, é um plantio de jardinagem. Por quê? Porque a mão de obra nesses países é muito abundante. Mecanizando a agricultura, o desemprego vai ser fantástico, para não dizer trágico, de tão grande. Então, o que acontece? Nesses países, a agricultura, ela absorve um número muito grande da sua população. Porque aquela agricultura, que se faz com delicadeza, com cuidado, é um jardim. E é literalmente isso. Tá? É por isso que nesses países e no Sudeste Asiático, nós vamos encontrar ainda boa parte das suas populações no campo, na zona rural. Entendido até aqui, pessoal? Então, nós vimos um tipo de mapa, certo? nós temos esses, são mapas, são representações cartográficas, mas baseado na quantidade de população. Agora, nós vamos ver outra característica das populações, as migrações. Nós vamos falar um pouquinho sobre migrações da população. e o que que é essa migração? Migração é o deslocamento. Você sai daqui, vai pra lá, de lá, pra cá. Migração é o deslocamento no espaço geográfico. Agora, é só ser humano que faz migração? Eu usei essa foto só pra brincar um pouquinho, pra descontrair um pouquinho, né? Animais também fazem migrações. Então, não é um fenômeno humano, tá? Mas, nessa aula, nós estamos estudando demografia, nós estamos estudando a população mundial, então, nós vamos falar especificamente, tá? Dentro da geografia, nós vamos falar não de migrações de animais. Até que essa aqui é até uma brincadeira, né? Mas, das migrações das populações. Um aspecto importante no que diz respeito à distribuição populacional, perdão, são as migrações. essas movimentações, entrada e saída, elas podem, inclusive, e podem não, elas interferem no crescimento total da população. Para analisar esse crescimento total, você tem que agregar ao crescimento vegetativo, o que é o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E você vai pegar a migração menos a imigração, quer dizer, a entrada menos a saída, o resultado disso, você soma e aí você tem a dinâmica total. Ok? Crescimento total. Então, os tipos de migração, migrações, tipos de migrações, porque não é um tipo, são vários. E nós vamos ver que, inclusive, nós praticamos alguns, alguns tipos diariamente. Ok? vamos lá. Migração externa e migração interna. É quando você sai do seu país, você vai para outro país, outro continente, ou no mesmo continente, mas outro país. Você vai atravessar a fronteira do seu país. E a migração interna? Por exemplo, você vai visitar um tio em outra cidade. Você está de férias, não é agora. No caso, agora não, você está estudando, ok? Então, você não pode, você tem que trabalhar aí. O estudo é o seu trabalho, não é isso? Vamos nos dedicar a estudar. Então, agora nós estamos estudando. Mas, por exemplo, em um final de semana prolongado, eu vou a uma cidade próxima. Então, é uma migração interna dentro do país. Mas, também, pode ser de férias. eu vou para outro estado. Ok? Migração temporária. Olha, meu pai foi transferido pelo serviço dele, ele vai ficar seis meses em tal lugar e toda a família vai com ele. Eu vou estudar aqueles seis meses lá, depois eu volto. É temporário, é um ano, dois anos, depois eu volto. Isso é um tempo, um período. Certo? Você vai começar a adiantar, terminar no dia X. Migração permanente. Bye, bye, estou indo, não volto. É. Muitas das vezes, nós vivenciamos isso. Nós temos alguém conhecido, um parente, ou, às vezes, pode acontecer até com a gente, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estudar e fixar moradia em outro lugar. Tudo isso faz parte da nossa vivência. Então, eu posso migrar temporariamente, eu posso migrar de uma vez e vou morar lá, não voltar mais. e em todos esses casos, a decisão, o que eu quero fazer, porque existe também migrações, principalmente a permanente, que as pessoas são forçadas por alguma razão. Nós vamos ver em aulas para frente. Migração sazonão. É sazonão, é sazonal, por favor. Pessoal, sazonal quer dizer por um período específico. Por exemplo, cortadores de cana, eles vão, trabalham, na época da colheita, vão lá, vão cortar a cana e vão voltar. No outro ano, vão fazer novamente. Vão para a colheita do café. Então, sazonal quer dizer por um período específico e sempre naquele período. Tranquilo? Êxodo rural e êxodo urbano. Para quem conhece a Bíblia, a Bíblia tem um livro que tem o nome de êxodo. Você sabe por quê? É a saída do povo do Egito, do povo hebreu da terra do Egito. Êxodo, saída. Êxodo rural, saiu do campo para a cidade. Êxodo urbano, saiu da cidade e foi para o campo. Aí, isso não acontece, não. Eu sou obrigada a dizer assim, olha, acontece. Eu não moro dentro da cidade, mas eu vou explicar que a migração que eu faço é outra. É a pendular. É a que você também faz. Pendular. Lembra o pêndulo, né? O relógio. Ó, ó o movimento. Certo? Por quê? Você sai de manhã e vai para o trabalho. O papai saiu, foi para o trabalho. De tarde, ele volta. então, essa é uma migração que acontece dentro das cidades, principalmente nas grandes cidades, às vezes, você vai trabalhar em outra cidade e volta. Ela é pendular, olha, ela é diária, vai e volta, sempre. Ok? Diáspora. Quando eu falo de diáspora, até hoje, eu só vi referindo-se a um povo, ao povo judeu. Mas diáspora quer dizer o espalhar do povo mundo afora. Espalhar um povo mundo afora. Ok? Nomadismo. Nós estudamos, vocês estudaram muito isso na história. Os povos ficavam mudando de um lugar para o outro. Povos nômades. migração espontânea e migração forçada. Esse será o conteúdo da nossa próxima aula. Ok? A migração espontânea, como eu disse, eu vou morar em outro lugar, eu vou viajar porque eu quero, certo? Eu vou mudar para outro país, para outro estado, para outra cidade. mas e quando ela é forçada? E quais os problemas que eu enfrento nessa migração? Será o tema da nossa próxima aula. Tranquilo? Acesse a nossa plataforma SmetGV, para isso basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Não esqueça, faça as atividades, marque que fez, você sempre é avaliado, ok? E acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SmetGV. Tchau, tchau, até a próxima.